Muita fé né, vamos que vamos, mas eu trabalho na pista, sequência é vice-orela, é sequência do poeta pô, eu posso chegar diferente né, tem que chegar naquele pique Dá licença, cheguei, respeitando até o chão que aqui pisei Tipo fora da lei, hoje eu tô procurado, por aquelas que querem me acompanhar do lado Muito prazer, nem pobre nem rico, apenas um favelado Muito bem sucedido, 140 na curva e 200 na reta Se a meta é ser feliz, fora que eu já tô com pressa Me desculpe se a fumaça tá incomodando, ultimamente só ela tá aliviando Vários desacertos, várias correrias, mas até que eu cheguei longe, mas olha quem diria Um dia vou ostentar igual os bacana faz, sei que todo guerrilheiro tem seu momento de paz Veste que nada conta correnteza, não tem medo de rede, não é só coca cola Dole também mata a sede, sempre explorando o sentido das palavras Algumas são penas ditas, outras são praticadas A humildade é uma delas, original de quem é cria da favela Pois na favela tu aprende, na favela tu aprende A pensar bem diferente, na favela tu aprende, na favela tu aprende A ser nós nunca agente, na favela tu aprende, na favela tu aprende A ser frio na chapa quente, na favela tu aprende, na favela tu aprende A ritmada que ele pique, por sequência do poeta, pega a visão aí de casa aí ó Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Até o fim, oi, até o fim, oi, desde pequenininho Só menos bolado, confirma o papo, oi na faixa de casa Só homem bomba, na guerra é tudo ou nada Parar de dano no pente, colete a prova de bala Nó da Zimbabista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no doce Se eu tô de rola é 60 bolado, perfume portado, pistola no corpo Mulher, ouro e poder, tudo dano que se conquista Nóis não precisa de crédito, mas paga tudo a vista É écula, cós, já pensa na roupa, várias camisas de time Quem tá de fora, a tendência que é mole Viver do crime, nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após, não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nóis, nóis é o certo pelo certo Não aceita covardia, não é qualquer o que chega E ganha moral de cria, consideração se tem Pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é ré Bota as cansa na mesa, tantos amigos eu vim E mora quando eu no céu sem tempo De se despedir, mas fazendo Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Foi, foi, até o fim Foi desde pequeninim Só tenó bolado nas favelas, vai Não dá, não dá, não dá, não dá, não Por isso que eu mando assim Foi, foi, até o fim Fechadão pro certo Desde pequeninim Só tenó bolado Já falei que na faixa de Gaza só tem homem bom e geral sabe disso Alto poder de impacto, quem tá portando não brinca em serviço É tudo ou nada, guerra declarada, não dá pra saber quem vai ser salvo Caça a vida que é... Atirador vira alvo, porque na linha de frente Sossega a palavra inexistente E a parte, tá ligado, só pra recarregar Mulher, ouro e poder, já falei que é lutando o que eu conquisto E a blindagem do meu corpo quem fornece é Jesus Cristo e a lei que sempre acreditei É a lei do justo lá do céu, porque aqui a lei do homem não tá saindo do papel De um lado mais trajado, do outro esfatado Nesse conflito tá tudo mudado, o errado tá agindo pelo certo O que era pra ser certo tá agindo errado é que não tem esperto E nem o otário mais um pico Principalmente com o verme que vem na maldade de nós Só recebe o touca boné de duzentos, tênis de mil e uma camisa de mais de trezentos Nós tá portando, mas não se ilude que a liberdade pra nós tá valendo Dizem que é ruim a vida que escolhe Pra mim escolheu bom honrar E se fosse tão ruim assim Não tinha gente querer no meu lugar É dedo no gatilho, sangue nos olhos O coração tambor dando de ódio Porque quem tá mole no filme da vida não passa Nem do primeiro episódio Mantendo a razão em qualquer decisão Mente do vilão, terra desconhecida Inimigo, número um Tu é o estado que não acredita Enquanto o cifrão fala mais alto E fris é parte da autoestima Vai ter uma faixa de casa Sempre uma nova esquina Nós tá que tá Nós que tá comandando É nós que tá no comando Irmão por irmão Somando, multiplicando Pra ser respeitado É só chegar respeitando Nós tá Nós tá que tá Nós que tá comandando É nós que tá no comando Irmão por irmão Somando, multiplicando Pra ser respeitado Tem que ter humildade E disciplina sempre Disciplina nessa porra Aguardar o bloco passar Pra tu ver que o bonde é forte Tem coleção de AK Cruzeu de tudo que é gosto Cruzeu de tudo que é jeito Colete a prova de bala Esquito Jesus no peito Não é só dia de baile Que nós brota pesadão Dia a dia É nós na luta Irmão defendendo irmão Pode até tentar subir Mas entra na bala primeiro Que a lunita tá alinhada E o Aé Canta certeiro Dope faz operação Tendo que contar com a sorte Oprimindo o morador Trazendo cheiro de morte De raça já deu papo Traz logo os crentes de cem Deixa ele passar do trilho Que nós vai ver quem é quem Polícia contra bandido Bandido contra polícia Clima de tensão no muro Registrado pela mídia Acertaram o morador Falaram que era bandido O jornal até confirmou Mas nós sabemos que não é isso Polícia chega com medo Largando tiro a esbo Acertando inocente E fica por isso o tempo Nunca vou pacificar Oprimido e agredindo Por isso que o nove zero Na favela não é bem-vindo E nós não tem medo dos homens Nós somos homens também Nós só quer fazer o nosso Sem ter que vir em ninguém Deixa o morador tranquilo Dentro da comunidade Assinado Pra justiça e liberdade E os amigos que lá dentro Da cadeia conquistei Aqui fora o couro come Você sabe, eu também sei Liberdade vai chegar Nós se embarra pela rua Enquanto isso No morro Nossa luta continua Cai, comenta aí Quem é fiel de fechar E quem fecha com o centro Naquele pique, porra Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso Nós trabalha à vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde Acaba dentro do lab Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso Nós dá Fica à vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde Tá ligado? Desde menos aprendi Aprendi fechar com o centro E nunca falar demais E só mandar o papo É desde menos aprendi Pra conquistar minha liberdade E que a essência da vida Sempre foi a humildade Formado por ideal Vermelho de natureza Eu represento o Niterói Eu sou MC Orelha Se tu não tá entendendo Eu vou te explicar agora Orelha É o poeta É o criado a titiaca Oi pesadão na moral Você sabe como É a nossa tropa É o bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picó Oi na madruga É a nossa que brota Oi pesadão na moral Você sabe como É o bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picó Oi na madruga Comenta aqui da mídia Porra aí É só mano preparado Pronto pra ganhar o mundo Faculdade em vida louco Diploma de vagabundo Na favela traficante No asfalto Assaltante Já conquistamos o ouro A prata e o diamante Aqui não tem aventureiro O bonde É missão cumprida Nós é onze Não é gato Pra já que tem sete vidas Cada um sabe a resposta E o porte que tem na mão Não temos feito de aço Mas Jesus no coração Porque nós trava Nós estrava Nós monta Nós de moto Não voltou de ré na bala Vai voltar de ré na bomba Nós de fruta do poder Quase é não muito invocado Só fuzi o dois mil e vinte e um Tudo personalizado Tem luneta, baroneta E os pente adaptado Cada bico com adesivo Com a sigla do soldado Quando nós tá no lazer As pirãs Nós não rejeita Do crime com a putaria É a mistura perfeita Mais um poeta do crime Humildemente dando um papo Tá ligado? É o crime organizado Ai o império É aqui Aqui se encontra o poder Poder, poder, poder Não acredito Então vem ver Comandor Oi tá ligado Que é o QG Se tenta contra o bonde Bota a bala pra comer Ai o império É aqui Aqui se encontra o poder Poder, poder Não acredito Então vem ver Oi tá ligado Que é o QG Se tenta contra o nosso bonde Põe a bala pra comer Ai fala pro vacilão assim ó Vacilou Deu mole Se deixou levar pelo poder E na hora H Deu uma de ajuda Agora vai bom Pois não passa batido Nem despercebida A cobrança é severa E pega de surpresa Vacilão Se perdeu na bancada Se pega Bota as peças na mesa Tá ligado né? Se entra pra vida Entra consciente É na disciplina Tem que ter blindão Né? Solta o banca O bandido esper Na crocodilagem Feria os irmão De olho grande Nas coisas dos outros Você não vai chegar Lugar nenhum O papo é reto Pra tu se ligar Vida do crime Né? Pra qualquer um Se os amigos Hoje estão Aonde estão É porque honraram E fizeram por hoje Aqui tu não tem Sofrimento nenhum Do nada Tu chega atrasando O bonde A casa caiu Hoje até Sabia que um dia Você ia mostrar a casa Agora joelho E começa a rezar Pra quem vacila O castigo é bala Não pede perdão Nós não acorda A hora é essa Pode chorar à vontade Se foi paparrão Na hora da bancada Vê se agora morre Com humildade Eu até acredito Nem percebeu O pecado Que tava cometendo Mas o certo É o certo E o bagulho É sério Vai pagar com a vida Servindo de exemplo Vacilou Deu mole Deixou ela ter o poder E na hora cá Deu mais de jura Agora vamos Hoje não passa batido Nem despercebida Com pressa severa E pega de surpresa Vacilou Se perdeu na bancada Bota as peças na mesa Vou ter que falar Ai vacila não E comércia Vacila não Vacila não Que é foda O mundo gira E vacilão Que roda Vacila não Vacila não Que é foda Lugar de vacilão Sabe bem que não pode ter falha Cada um sabe o risco e corre Sobreviver nessa vida Não é mole Se o bagulho Lindo Tu mata Tu morre Tem que ter disciplina E levar o papo Sempre no brindão Tá escrito no mandamento Aqui Irmão Defende Irmão Por favor O moleque Tu vê se me entende Que é a mente Que faz o crime Não O crime Que faz sua mente Vacilação É uma viagem Com passagem Só de ida Deu bancada Não tem volta Acaba pagando Com a própria vida O pior cego É aquele que não quer ver Você insiste Não entender Aqui só é Quem pode ser Sem julgar E aqui só cai Quem faz por onde Execução é castigo Pra querer que Deu bancar em sujeito O homem Vacila não Vacila não Que é foda O mundo gira E vacilou Que roda Vacila não Vacila não Que é foda Lugar de vacilão É chorando Lá na desoa Vai pé É do vacilão Sai pra lá Pra bem longe Do bonde Vacila não Esse papo furado Invejoso É o seu sobrenome Relógio quebrado Que só traz o nosso lado Sai pra lá Pra bem longe Do bonde Vacila não Esse papo furado Invejoso É o seu sobrenome Relógio quebrado Que só traz o nosso lado Relógio quebrado Relógio quebrado Que só traz o nosso lado Olha o menor da favela De Invej que tá no pulso Voando de meia meia Sem fazer ninguém de impulso Sorrindo à toa De ouro maciço Mas na boa Mas na boa não confunda nosso sorriso Porque o certo é o certo e o errado Não é tolerado Ficareta é assim onde passa Cava o próprio buraco Agir na pureza É um amigo Que eu que admiro Sei que a vacilação tá matando Mas com o coronavírus Fala que tem pra você ter mais Oi não procede Fala que já tá feio Tu inveja no moleque Vai pé reto Sai pra lá vacilão Sai pra lá empurra Sai pra lá Tá bem longe do bonde Vacilão Esse papo furado Invejoso É o seu sobrenome É tanto vacilão Que nós fica até como Tem que olhar pra tudo que é lado Senão o bagulho é sério É por isso que nós andamos como Joga logo na cintura Vou jogar gloque na cintura E deixa aparecer o pentão Que a mulherada logo marca a condição Sou da tropa do serrão E mando um recado pra tu Safado nós mete bala Vou jogar gloque na cintura Deixa aparecer o pentão Que a mulherada logo marca a condição Sou da tropa do calcão E mando um recado pra tu Safado nós mete bala Piranha Met E nós não somos nenhum artista Tão pouco celebridade Mas nossa fama se espalha pela cidade Somo o terror do bacana E o sonho de muita criança Que enxerga no fuzil Um futuro com esperança Cada dia uma missão Cada missão um proceder Tem dia que é matar Dia que é sobreviver Cheio de bola no meu peito E nessa eu não tô sozinho Por isso meu bonde passa Vacilão abre caminho Sem caô, sem simpatia Só fecha que é de fechar Tem gente que eu faço rir Gente que eu faço chorar Herói ou vilão Me chame do que quiser Enquanto a fama aumenta Cresce a lista de mulher Nó troca tiro Troca os pentes Troca o dia pela noite Mas na luta pra amanhã Sempre ser melhor que hoje Atividade não dorme Nem na hora do lazer Porque aqui A bala não tem hora Toda a tropa da FN Manda um recado pra tu Sabe por quê? Peço perdão a Deus Acima de tudo primeiramente Só ele sabe o que tem no meu coração Só ele sabe o que passa na minha mente Mãe, me perdoa Por não querer seguir os seus conselhos Papo reto Mais um soldado do comando Desigualdade, aperto, dificuldade Volta de oportunidade Não importa o motivo Só sei que quando percebi Na vida do crime Eu já tava envolvido Parece mole pra quem tá de fora Mas só sabe como é que é quem é Seis horas da manhã A pavela acordando E nós ainda de pé Pro que der e vier Disposição pra picotar na faca Eu tenho muita frieza Na troca de tiro Adquiri depois que percebi Bandida, máquina de fazer inimigo É a foda A verde, peribola Se precisar um gatilho Vou apertar, soltar, topar E não deixar desejar É a foda A verde, peribola Se precisar um gatilho Vou apertar, soltar, topar Do mano E não deixar desejar Não é marola Mas sabe que é foda Não é marola Mas a verde, peribola E sabe que é foda Dá bala com o P Parceiro não tem E aí, G gorilão Deixou o bagulho ritmado Naquele pique, né? Fala pra eles Não acredita não, hein? Não acredita não, hein? Quem não acredita Corre o risco de ser Surpreendida Aprenda nunca duvidar De um menor bandido Que traficar já matou Quando tava duro O robô Lombrou Trocou Pinoteou Ninguém mais achou É que esse menor Cresceu E o ódio cresceu Juntinho Hoje tá bom Mas um dia já foi ruim Agradecendo a Deus E também ao morador Que fechou com esse menor Quando ele mais precisou Hoje ele que tá forte Quer ver a favela bem É na tranquilidade Que aumento vai e vem Mas se tiver Papo de operação O menor é bravo Dá tiro com as duas mãos Mostra na prática Reconhecedor das táticas Menor só atira Quando o alvo tá na mira O crime é foda Tem um montão que tá de óculos Quer fama Mas só ganha retrato Falado lá na narcótica Todo gerente Um dia Já foi vapor O menor fechou com o certo Olha onde ele chegou Vários tentaram Mas um por um Se fudeu Que esse menor Não é qualquer um Esse menor sou eu De meia a dois Vários peitos e calçadão O rádio Frequência fechada Nunca perde a visão Aqui no gorro Parecendo um Paquistão Tem que ver como é Manofaz Com a granada na mão De meia a dois Vários peitos e calçadão O rádio Frequência fechada Nunca perde a visão Na titioca Parecendo um Paquistão Tem que ver como é Não for Também só tem criminoso Só porque eu sou criminoso Tão me julgando Até parece que no mundo Tem alguém que é santo Ainda existe pureza Mas ninguém é bobo Os querem ser ovelha negra Eu já nasci lobo Se hoje eu tô na condição Foi muita luta Sabendo usar inteligência Com a força bruta Nós temos um coração bom Mas só pra quem merece Se tá caído em paz Por onde a tropa reconhece Ter maldade com ser maquiabélico Se a palavra vale um tiro Nosso argumento é bélico A transparência da água Não se perde do óleo Pato reto se confia Olhando Somei com os poucos verdadeiros Que eu chamo de amigo E que se foda-se Eu multipliquei os inimigos Tô preparado pro caô E não recuo não Não nasci na Alemanha Não gosto de alemão É louca a vida Que tamo levando Onde a tua pabota O bicho tá pegando Quanto mais perigo Elas tão gostando E o pique da favela Elas tão adorando É louca a vida que tamo levando Onde a tua pabota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão Oh, e o pique da favela Papo é reto, mano De vez em quando De vez em quando até vê a morte de perto O verdadeiro guerreiro Sempre anda esperto Vê tudo Mas nada a ver Verso do Liberta Quem vive a liberdade Humilde é Quem pratica a humildade O que acontece com aquele O que acontece com aquele que vive a falsidade Rala com a cara no chão Aqui é sem massagem Lê, 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 lê Lê, 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 lê Onde sinistro Só menor, puro, vermelhão, até morrer Lê, 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 lê Lê, 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 lê Onde sinistro Só menor, puro, vermelhão, até morrer Só menor, puro, vermelhão, até morrer Desde que nasci eu vou vivendo e aprendendo Cada vez mais aprendendo Pra continuar vivendo Foi assim que aprendi Malandro é malandro E otário é otário Eu não tenho a falar Fica calado Se abre a boca Fale o necessário Além de mim Só minha mãe Sabe bem da minha história Tava comigo na derrota Continuou comigo na vitória Nos dias de visita Teve que se humilhar Quantos corpos reconheceu Pra ver se era eu que tava lá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Guerra de facção Quanto sangue derramado Quando tu não tá atacando Tu tá sendo atacado É um olho no trem e outro no safado Que pulou pro outro lado Silêncio quebrado pelo desabafo De um fuzil estimado blindado Morrer lutando não é sinal de derrota É sinal de conquista Quem não teme a lutar E lá em casa Minha mãe olhou na porta Fazendo uma oração Pra eu poder retornar Ah, 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 ah Desconheço o medo Mas sei que ele me domina Se a vida é louca A morte será mais ainda Nem sempre bate na sola do pé, no coração do vagabundo Porque em casa quando a mãe chora, o filho chora junto E se eu insisto, acabo perdendo minha vida E se insisto, ando de cabeça seguida Eu tô firmão, mas sua vida correria Mamãe agora chora, mas chora de alegria Mamãe agora chora, mas chora de alegria Pega a visão, o papo é reto, porra O crime tá aí, seduzindo a menosada Vi vários cair, e se levantar do nada Do túnel pra cá, geral sabe o que acontece Rapaz, vira negócio aonde a guerra Oi, o crime tá aí, seduzindo a menosada Vi vários cair, e se levantar do nada Do túnel pra cá, geral sabe o que acontece Rapaz, vira negócio aonde a guerra prevalece Os heróis matam criança, acha essa atitude nobre Não enxerga que o sistema é só pobre matando pobre Os ladrões bem protegidos na alta sociedade Concentrando a violência dentro das comunidades Lança aí copão, bala aí balão O pai traz jatão de ouro, chave da na televisão É o vilão que tá na fama, todas novinha querendo Se virar primeira dama Mas pega a visão, é tudo ilusão O poder e o dinheiro, sempre vão mudar de mão Muito sangue inocente, a população com medo Rapaz sendo mantida, ou na bala ou no arrego Na briga de gato e rato, não tem munição contada Os menos são... Os meia meia sobe escada Oi, agora aqui com alongamento O tal do R10 com rajadão de 200 Adesivo e equipamento, tudo personalizado Vivendo no varejo e morrendo No atacado e o crime daí Seduzindo a menos ato E vários caírem E se levanta do nada Do túnel pra cá Geral sabe o que acontece Rapaz, vira negócio Capé reto Se por acaso os alemão tentar Minha raiz não vou abandonar Tu tá ligado no meu proceder Se tu não conhece o problema, tu Se por acaso os alemão tentar Minha raiz não vou abandonar Tu tá ligado no meu proceder Se tu não conhece o problema, tu vai conhecer Me adaptar em qualquer terreno Acostumado com o caos Desde pequeno Disposição pode ir pra que tá tendo Nóis tá imunizado de tanto Viver no veneno Acendo o canto Porque o minha viagem Vai pra vacilação Nóis nunca vai dar base O bandadão vem na crocodilagem Palmeou nós no peco Mas nós já tava de laje Sou cria dessa porra Mó tempão Eu conheço tudo na palma da mão Pra quem tiver errado essa visão Avisa que o certo vai na direção Minha favela é minha raiz Aqui nós aprende a língua que a rua diz E apesar de tanta cicatriz Favela é lugar de gente feliz Se por acaso os alemão tentar Minha raiz não vou abandonar Tu tá ligado no meu proceder Se tu não conhece problema Tu vai conhecer Se por acaso os alemão tentar Minha raiz não vou abandonar Tu tá ligado no meu proceder Salve MC Cabelinho Papo é reto aí FM não tomou uma complexão né moleque Papo é reto Papo é reto Aí Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver O morador sou Oi tá fluindo É a melhor gestão Neto aqui Oi Mó complexão Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver O morador sou Oi tá fluindo É a melhor gestão Neto aqui FM montou mó complexo Os cara falou que ia entrar Mas aqui não importou Os pés O máximo que conseguiram Vem tá na mira DR10 E quando o pau quebrou Os menor capacitado Tontearam o pintado Tiro de todos os lados Veio choque Veio corre Mas não intimidou O funk orientou E ninguém abandonou Na mesma hora O comentário Que rolando fez A boa do fim de semana Na favela rola Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Oi tá fluindo Oi tá fluindo É a melhor gestão Neto aqui Aqui Da mó complexão Na tua capavela Porra Mó complexão As novinha As novinha gama Os alemão tem medo Porque na nossa tropa É só moleque bom de dedo As novinha gama Os alemão tem medo Porque na nossa tropa É só moleque bom de dedo Olha como é que o moleque tá O de Nike no pé No peito um crocodilo Escola na cintura Com pentão de trinta tiros A moral tá em dia A família tá bem Isso vale bem Mas com quilo de nota de cem Perfume exalando Relógio cordãozão Mas se precisar da guerra A rasteja enrola no chão Porque é o nosso bloco Que vem representando Melhor nem duvida Porque a bala tá voando É só moleque doido Fica em faixa de gás Enquanto um recarrega O outro joga granada Não é por nada não Aqui o bonde marola Tem que respeitar A nossa tropa é foda As nove em a gama As nove em a gama Os alemão tem medo Topa da FM É só moleque bom de dedo As nove em a gama Os alemão tem medo Os alemão tem medo Topa da FM É só moleque bom de dedo Essa porra é um laboratório É fabrica de fazer bandido Obrigado nós viver no ódio É assim que nós temos vivido Menor não pensa duas vezes Sem papo de apertar o gatilho É por isso que tem vários meses Que o Lata não passa do trilho O mano convoca o soldado Montou o elenco sinistro Mandou cercar todos os lados Por onde via vai ser visto Gringo querendo ver o Cristo Vai querendo ver paz na favela Mas é guerra que se tem visto Quase toda semana é uma bela A vida fala mas não entende O porquê de nós ser pesadão Mago verme matando inocente Quem é bobo de fica na mão Meu porte é mó meia doizão Mas tu vê que eu não to de bobeira Ordem progresso pro morrão vai Levanta a bandeira vermelha É bala só porradão de sete Tem bala pra alemão e verme Tem bala movido à disposição Os menor tão pesadão É bala só porradão de sete Tem bala pra alemão e verme Tem bala movido à disposição Os menor A pé reto só cria capacitado no miolo De onde nós vem Cê tem que ser capacitado desde pequenininho Papo é reto não é apologia é papo reto Pega a visão É só cria mostrando que é capaz De sobreviver em tempos de guerra e de paz Dias difíceis já se tornaram normais Mas tô ligado a tranquilidade é nós que faz E dessa vida eu sei que não levamos nada Por isso a tropa não economiza bala Isso não é time, isso é uma seleção rara O menor só foto só mira pra acertar na cara Só traficante assaltante boladão com a vida Que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós nação verme alemão De retomar o que é nosso não abre mão Só traficante assaltante boladão com a vida Que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós nação verme alemão De retomar o que é nosso não abre mão Tentei seguir o conselho dos meus pais Mas foi no crime que eu fiz meus primeiros 50 reais Sei que essa vida é perigosa demais Mas é o perigo que faz valer a tropa Graças a Deus hoje em dia nós tamo forte Dia de baile É mais de 50 mil só no meu corte Presta pra ver se é dia é sorte Só traficante assaltante boladão com a vida Que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós nação verme alemão De retomar o que é nosso não abre mão Pega a visão Só traficante assaltante boladão com a vida Que por omissão do Estado virou homicida Cheio de ós nação verme alemão De retomar o que é nosso não abre mão Pega a visão Essa é a tropa do paisão Então respeita o nosso bonde Novinha se envolve E alemão corre pra longe Essa é a tropa do paisão Então respeita o nosso bonde Novinha se envolve E alemão corre pra longe Aquele pacorra Exalando pra caralho Só o mamão mais cheiroso E isso Não pulsa aquele invicta Não pulsa aquele invicta Relógio de bandido Guardado 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 tá formado Novinha se envolve Novinha se envolve Corre pra longe Com a mão dele Pra tu ver o que acontece O menor é traficante É piloto 5-7 4-4 é o reduto É minha terra de fé Terra que tenho Terra que tenho várias lutas E também várias mulheres Deixa quem quiser falar Nós não vive de fofoca Bota a cara pra tu ver Boca rica E titioca Só tem bandido Trocador de tiro Só criminoso Defendor de fogo Só tem bandido Trocador de tiro Só criminoso Trocador Detedor de fogo Cê é papo de dar vida E defender o morro Pela favela Eu mato Eu morro Pela favela Eu mato Eu morro Cê é papo de dar vida E defender o morro Pela favela Eu mato Eu morro Pela favela Eu mato Até debaixo de chuva De dia Ou de noite Meia dor Na mão E gocada No gol de piranha Eu dou peste Pé meu taque É vários pente O clima Muda de repente Por isso tem que ser mente Não dá pra ficar boiando Não dá pra ficar panguando Mas dá pra ficar de pé Mesmo vários atrasando Maior que a nossa fé É só Deus que tá nos guardando De furar lá Tá no beco Tô pronto pro mano a mano Ó Cê é papo de dar vida E defender o morro Pela titioca Eu mato Eu morro Foi pelo bomba Eu mato Eu morro Cê é papo de dar vida E defender o morro Pela favela Eu mato Eu morro Pela favela Aquela sequência bolada né pai Só as estratégica Tá ligado Aí Favela tá rite Madonna Que ele pique Aí vacilão Se tentar contra nós Fica fudido Que nós tá do outro lado Pelo certo mesmo E pra quem vacilou O papo é só É um só Já era Olha a merda que tu fez Confiança é igual a vida Só se perde uma vez Já era Já era Fechou na reta Eu peguei Existe a lei do retorno Até pra que é fora da lei Já era Sou de verdade Não sou de brinquedo Sei que a vida não é brincadeira Ser amigo na sexta é mole Quero ver na segunda-feira Quando o clima não tá valorável Quando o copo não tá mais cheio Tá lindo geral tá do lado Mas poucos que fica já de plantão feio Alemão declarado pra mim Não oferece perigo Porque perigoso mesmo É o tal do falso amigo Que vê nós se destacando Aplaudi finge que gosta Mas não quer ficar pra trás E nos atinge pelas costas Contra toda ajudaria Sou eu Deus e o meu porte Se daqui eu não resolvo Lá de cima ele resolve Ninguém precisa ser santo Só não pode é virajuda Porque o mundo já tá cheio De filha da puta Nós puxa o fundamento E se pau gatilho vem junto Nem malandro e nem otário Nós é vagabundo E não adianta falar alto Querendo intimidar Quero ver você gritar Mais alto que o meu AK É pra ver no dia a dia Realmente quem tá junto Pois nem malandro e nem otário Nós é vagabundo É diminuindo os outros Que tu vai multiplicar Conspirou sustenta Agora o que é teu tu vai ganhar Já era Olha a merda que tu fez Confiança é igual a vida Só se perde uma vez Já era Já era Já era Deixou na reta Eu peguei Existe a lei do retorno Até pra que é fora Já era Eles querem ter o que eu tenho Mal sabem eles que não tenho nada Tudo que posso é emprestado Pelo dono do ouro e da prata Muita pureza e atividade pura Ligado na lei da semeadura Tem coisas que só aprende com o tempo Às vezes na semente Às vezes é o terreno Eu vejo vários corações vazio Vagando por aí com um só desafio De se vingar das porradas da vida Descontrando em pessoas que não tão envolvidas Daí que nasce a tal covardia Cria, cavando, cova pra outro cria E essa guerra deixa geral cego Sem enxergar que é só guerra de ego Tanto invejoso que até confunde Se junta tudo da terra um fã clube Cheio de energia cuidar da minha vida Mas tá pra lá com essa energia negativa Eles querem ter o que eu tenho Mal sabem eles que não tenho nada Tudo que posso é emprestado Pelo dono do ouro e da prata Eles querem ter o que eu tenho Mal sabem eles que não tenho nada Tudo que posso é emprestado Pelo dono do ouro e da prata Tá ligado, tá ligado, né, mano? Papel é reto E qualquer coisa que nós porta Tá virando moda Até porque não é qualquer coisa que nós porta Cada canto que nós vamos deixamos uma sogra Nós mostra o jogo mais danado e ela joga Tô hidratado de sede eu sei que eu não dou No copo uísque com asa Exalo o cheiro de coco Tomo fogado, chega de passasso um pouco A meta é evoluir Seja no muito ou no pouco Se eu tô num porte vão dizer que é emprestado Se eu tô de porte vão dizer que é cronado Se eu tô fudido ninguém para do meu lado Por isso eu sigo sem me importar com quem falo Levanta a taça sem motivo e comemora Porque o maior motivo é tá vivo agora Chove o uísque e eu tô achando bom Mas é chuva de intenção que espero da previsão Levanta a taça se cair nós pega outra Tamo feliz, quero mais é que se importa Até porque na vida nem tudo é dinheiro Pra nós só tá valendo aquilo que for verdadeiro E qualquer coisa que nós porta tá virando moda Até porque não é qualquer coisa que nós porta Cada canto que nós vamos deixamos uma soga Nós mostra o jogo pra virar e ela joga Qualquer coisa que nós porta tá virando moda Até porque não é qualquer coisa que nós porta Cada canto que nós vamos deixamos uma soga Nós mostra o jogo pra dar nada E ela joga mesmo, o papo é reto Sabe por quê? Pessoas sem palavras a vida faz ficar em silêncio Não importa a estação pro trem O clima é sempre tenso Discreto e preparado Esse é o grande segredo Pitbull não precisa latir Só colocar medo Tento parar do lado Só que eu não tô parando Um pique acelerado Eu tô me movimentando Em busca da vitória Em busca da vitória e nada vai me parar Só depende de mim E eu não vou errar Ninguém entende nada Como fui Mas se o coração é puramente não dá ruim Tá traçado o plano Esse ano é nosso Tem que saber querer Por isso sei que importa Enquanto uns pra ter respeito apelam pra se pura Nós é amado e respeitado só pela postura A nossa transparência é fruto da nossa pureza Já vi muito caçador se perder e virar presa E nessa selva chamada de vida A missão sobreviver tem que ser bem sucedida Se tá tramado Nem vende assunto Se não vai ser menos um otário do mundo Ninguém entende nada como fui Mas se o coração é puramente não dá ruim Tá traçado o plano Esse ano é nosso Tem que saber querer Por isso sei que posso Ninguém entende nada como fui Mas se o coração é puramente não dá ruim Tá traçado o plano É que saber querer Mas se a pergunta for Se a favela melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte Só o brabo que ficou Muito ritmado Os cria que ritmo Mas se a pergunta for Se a favela melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte Só o brabo que ficou Muito ritmado O mano que ritmo Vou tacar um traje no Fica invisível Ó aqui Senta criança por perto Até pra fazer errado Tem que fazer certo O certo que garante Nossa tranquilidade Nós aprendemos e demos continuidade Então nem vem Tira a nossa paz Tira a nossa paz Que a nossa tropa Não é de andar pra trás No labirinto No labirinto Vários becos Sem saída Pela favela Nós tamo dando a vida Essa pergunta for Se a penha melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte Só o brabo que ficou Muito ritmado O mano que ritmo Essa pergunta for Se a pavela melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte Só o brabo que ficou Muito ritmado Os cria que ritmo Oh Ritmo mesmo Papo é reto Tá querendo formar Tá querendo formar Tá querendo formar Caô Pode vir que eu também tu Tá querendo formar Tá querendo formar Caô É caô que tu fumou Tô igual a granada Fedendo a cabeça Explodindo Não tem má paciência Com comédia fudido Tô igual meia dois Que ninguém para na reta E na arte do acerto De conta de longe te acerta Chamando a atenção onde passa Igual pente de cem Preparado e municiado Pro mal e pro bem De mim tu obtém Aquilo que você cativa Não saiba na mente A semente que você cultiva Tô ligando pra nada Que me desliga do meu foco Desbordando felicidade Igualzinho o meu corpo Não problematizo a vida Sou pragmático De tanto resolver problema Virei problemático É Só porque logo manda vir Eu não vou lá buscar Então posso cobrar Independente de aluno ou professor Porrada se toque suca A vida me ensinou Mas se tá querendo formar Tá querendo formar Caô É caô É caô que tu fumou Deixa ele pensar que nós só somos uma quadrilha E na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto Porque o nosso blog é mídia Pode ficar puto Porque o nosso blog é mídia Eu tô portando pro corpo várias peças Tendo idade das e um bonés e da New Era Fui na Lacoste e só comprei peça louca de brinde Ganhei até o telefone da vendedora Elas se amarram no poder na condição Mas nós não deixa subir a cabeça não Quem olha assim pensa até que foi Mas pra tá onde eu tô já pertei muito o gatilho Somente Deus que tenha a minha confiança Porque o homem se perde pela ganância Mas tô envolvido com bloco que é afiado Que levanta quem tá certo e derruba quem tá errado É, bebo o isca, bisolute, amarula Mas nós não deixa se levar pelas loucuras Embrasadão, mas sempre usando a mente Quanto mais louco nós ficamos, nós ficamos conscientes Deixa ele pensar que nós só somos uma quadrilha Somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto porque o nosso blog é mídia Deixa ele pensar que nós só somos uma quadrilha E na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto Pode ficar puto que nós tá junto mesmo Ó, na guerra ou na paz tamo junto Seja no pouco ou no muito Que Deus cuide dos meus amigos Que dois inimigos Eu mesmo cuido Pega a visão da orelha Já faz um tempo que eu deixei a emoção de lado Mantenho minha razão Muitas vezes calado Dou um trago Dou um tempo E dou mais um gole Só não dou moral Cabeça quente Cabeça quente Dos meus amigos Que dos inimigos Eu mesmo cuido Dos inimigos Ai essa aqui ó Eu vou mandar tá ligado Pra esse governo safado que tá aí tá ligado O bagulho é doidão só que é a favela do sábio Ainda mais essa época de pandemia O bagulho tá doidão Vou tentar né Ó meu Brasil Que que fizeram contigo Tá tão difícil A vida por aqui Mas tô ligado que esse problema é antigo De pobre comemorar ao ver outro pobre cair Tá tão confuso Todo mundo tá no corre Já não se sabe que é culpado ou inocente Se a esperança é a última que morre Talvez seja por isso Tá morrendo tanta gente A ambição No pódio tá em primeiro Infelizmente Hoje em dia assim que é Mas o que um prédio de luxo tem de dinheiro Com certeza um barraco da favela tem de fé Onde erramos pro mundo tá desse jeito Às vezes acho a maldade tá vencendo A vida não se baseia mais no respeito grande Pra se sentir grande Tá humilhando os pequenos Oi! Tá tudo errado Tão manchando de sangue Nosso verde e amarelo É no peito do favelado Que muita bala perdida Acha o endereço certo Tá tudo errado Tão manchando de sangue Tão manchando de sangue Nosso verde e amarelo É no peito do favelado É no peito do favelado Onde impera o mundo Na corrupção Oh! Na corrupção Na corrupção Vou tacar diferente Vamos assim Amor bandido Amor bandido Coração dividido Por ele Ela largou a família Os amigos Subiu o morro Em busca de aventura Se deparou com amor Também com amargura Dezoito aninha Acostumada A vida no asfalto Entre a razão E o sentimento A paixão Falou mais alto Seu príncipe encantado Não chegou de cavalo Apareceu de ornete Com segurança do lado Numa troca de olhar Conquistou o patrão Há quem diga que é ilusão Outros sabem que é paixão Cabelo longo Pele lisa Chama atenção por onde ando Na pista É patricinha Como primeira dama O amor A pedra Tá ligado Ele filho do mundo Ela filha de doutor As diferenças se tornam Apenas um desafio Pra quem amar de verdade E acreditar no amor Aquece até o coração mais frio Ele filho do mundo Ela filha de doutor As diferenças se tornam Apenas um desafio A quem E acredita no amor Melo inconsciente Uh 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 Eu tô falando é titioca Não é de qualquer lugar A tua pa não se derrama aqui Nós faz transbordar Então manda buscar Balinha lança pra ela Deixa ela se sentir Primeira dama da favela Nós agrada quem merece Até porque nós não rende Se na profissão Perigo Perigo Mora na mente A vida que nós levamos Não é qualquer um que entende Até pra comer buceta Tem que ser inteligente Eu tô falando 4-4 Onde o ritmo não para Os cria atacando o pau Em várias bucetinhas a cara Humildade em atitude Deixando geral pampar Nós ganha o coração dela Das que tão cheia de mar Murilão tocando as bravas Ela valoriza o passe Jogando a bunda pro alto Imagina Ela na base Pede até tapa na cara Gosta de foda Maluca Dizendo que a nossa tropa Na missão não falha No que é por isso A titioca sempre lota Certo de brotar umas piranha de fora De copão e de balão A vista topa Por aqui tá mó bailão Ta ligado E o crime rola É por isso que o 4-4 sempre lota Certo de brotar umas piranha de fora De copão e de balão A vista tropa Por aqui tá mó balão Tá ligado Isso não é só tropa Isso não é só tropa Isso não é só tropa Isso não é só troca Isso é sou exército Na favela tem soldado em todas partes dos complexos Isso não é só tropa Isso é o exército O paição botou soldados em todas partes dos complexos Só bandido perigoso De tipo original Que tá manuseando o nosso arsenal Os menó tudo portando as famosas armas de guerra Mentendo baladeira, defendendo as nossas terras É assim quem tentar, foi assim quem tentou Os soldado do mano é tudo franco atirador Nós não é loteria pra tu vir tentar a sorte Se brecha é aquilo, nós vai arrancar o bigode Isso não é só tropa, isso é o exército O mano põe soldado em todas as partes do complexo Isso não é só tropa, isso é o exército O mano põe soldado Ajezada, quer carimbo dessa? Só ligar lá na FM, valeu? Tem RD, tem mais, mas pra lembrar é foda Eu queria, pô, tem duas que não vem na mente, mano Aquela dos menores, 15 anos Lembrei, 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 liga a equipe não Lembrei Moleque doido, menor suicida Entre a paz e a guerra, entre a morte e a vida Entre tantos, só mais um Moleque com atenção, é ele mesmo boladão Aos 15, se pensa na mão, vou falar A vida triste que teve esse moleque Vida triste essa que nem um ser da terra Meras lembranças, pô, só do tempo Do orfanato, junto com seu irmão Brincando lado a lado Tudo era tão legal, tudo era novidade Mas dentro dele existia uma curiosidade Da onde vim, onde sou? Porque aqui estou Cadê meu pai, minha mãe? Que nos abandonou Era só ele e o mano Era só o mano e ele Enquanto mais eles cresciam Crescia o amor deles Um amor puro, verdadeiro Amor de irmão Infelizmente interrompido No processo de adoção Lágrimas caindo No menor desse instante Separados pelo ônibus Unido pelo sangue Daí pra frente o que se viu Foi sessão de porrada Fruto de uma adoção Mal planejada Fugiu de casa Antes dos 15 Orfão de sociedade Adotado pelo crime Então qual foi? Já é Olha o moleque aí Pronto pra Vê-lo cair Vários anos se passaram Sem se esquecer do irmão Foi quando de repente Assumiu o morrão Então E não ficou só nisso não Foi de repente A p*** de operação E no pinote tudo aconteceu Quando de frente Com cana no beco Ele bateu Meu Marquei seu fogo Foi olho no olho E antes da tirar a sua mão E debaixo da fada Seu irmão reconheceu Ganhou na luta da vida Mas no crime ele perdeu Não resistiu Se rendeu Vai sair daquele jeito Vê se tu me entende A trova tá pesada É a tropa da FM É Jack Day Também vote E também Red Bull Quem não gosta da tropa Porra vai tomando o cu Só papo de favelado É só papo de bandida Que não tem proibidão Pega fita e amigo Orelha representa E agora eu vou falar Oi pode tudo Só não pode vacilar Bagulho é desse jeito Aqui nós nunca falha O crime e no funk O microfone é minha arma Se ele exporta o fuzil Tá ligado o papel reto Orelha é aquele pique Nosso argumento é bélico Vou ficando por aqui Na maior satisfação Teve umas que eu esqueci Pra isso peço perdão Vou largar o microfone Que eu me empolguei na rima Vou tirar o óculos Tirar o bone Porra vou pular na piseira Porra vou pular na piseira